Vamos lá, reeducação de marcha com fixador externo biplanar, bilateral. Vamos lá. Jovem, um passo de cada vez. Daqui a pouco está correndo de novo, jogando bola. Primeiro dia que a gente conseguiu colocar ele de pé, para realizar a marcha. Isso, vem até essa cadeira aí. Estamos fazendo essa filmagem para mostrar como é que é a reeducação de marcha, dentro do curso científico, para orientar acadêmicos, profissionais e pacientes. Sr. Paulo, o senhor autoriza essa filmagem aí? Muito obrigado. Com certeza. Pode sentar aí então. Com certeza, Jovem. Isso, bota a perna lá na frente, vai apoiar com as mãos. Isso. Nota 10, boa. Comentão fica a começar a ter que forçando um risco.